Felipe Campos detona Gustavo Lima por dar bebida para a segurança que acaba demitido. Polêmica envolvendo Gustavo Lima aconteceu nesta sexta-feira, durante um show em Campina Grande. Conhecido por distribuir bebida para os fãs, o cantor dessa vez serviu um dos seguranças que estavam dando apoio em torno do palco. No vídeo, obtido com exclusividade pela coluna, é possível ver o momento da brincadeira. Porém, a atitude do artista acabou resultando na demissão do segurança. Sem papas na língua, Felipe Campos acabou com o cantor sertanejo. Antes de irmos para o vídeo, já vai deixando o seu like e inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e deixe sua opinião nos comentários. Pessoal, vamos à nossa cancela? Mas antes da nossa cancela, inscreva-se no canal, dê um like e acione o sino. Para que você receba a notificação todas as vezes que um novo conteúdo chegar até vocês. E a nossa cancela de hoje vai para o Todo Poderoso, né? Para o embaixador, né? Para ele que se sente muito, inclusive, Gustavo Lima. Vamos lá! Gustavo Lima! Gustavo Lima. Eu gosto do Gustavo Lima, gosto das músicas do Gustavo Lima. Mas quando ele resolve pisar na bola, ele pisa de verdade. Ele faz questão de chafurdar mesmo. Ele faz questão de enfiar a cara, os pés, os braços e absolutamente tudo. Eu só quero dizer uma coisa para você, Gustavo. Não é porque você tem todo o poderio, dinheiro, fama, sucesso que você pode realmente fazer aquilo que você quer. Mas só para o nosso público entender, essa matéria saiu, inclusive, na coluna da minha querida amiga Fábio Oliveira, que diz o seguinte, durante um show, Gustavo Lima ofereceu bebida alcoólica e alguns aperitivos a um segurança do evento, José Fagner Araújo e o funcionário que acabou demitido após o ocorrido confessou em entrevista que tem dois filhos autistas e a esposa não trabalha. Olha que lindo isso, né, Gustavo? Mais uma polêmica envolvendo Gustavo Lima aconteceu nesta sexta-feira durante um show em Campina Grande. Conhecido por distribuir bebidas para os fãs, inclusive no palco, não é distribuir bebida aos fãs, drogando os fãs no palco. O cantor dessa vez serviu um dos seguranças que estavam dando apoio em torno do palco. No vídeo obtido com exclusividade pelo Metrópolis, inclusive, é possível ver o momento da brincadeira, porém, a atitude do artista acabou resultando na demissão do segurança. O sertanejo brincou com um rapaz que não quis aceitar a bebida por não poder beber em serviço, garantindo em seguida, se você for mandado embora, eu te levo comigo. Depois da declaração de Gustavo, o segurança aceitou dar um gole no copo servido pelo marido de Andressa Suíta. José Fagner Araújo, de 32 anos, tem 12 anos de profissão e, no momento da apresentação, atuava por uma empresa terceirizada. Segundo nossa fonte, o rapaz foi advertido do grupo online de trabalho e dispensado em seguida, no sábado, dia 3 do 6. A gente não recebeu nenhuma instrução de como trabalhar naquela parte. Eu estava de segurança no bar e fui chamado para a frente do palco. Não tenho histórico nenhum de bebida em trabalho, mas foi uma brincadeira. Sou fã do Gustavo Lima e entrei na brincadeira, enfatizou o profissional com exclusividade para a coluna. José Fagner completou. Primeiro, me esculacharam no grupo do WhatsApp e depois me tiraram do grupo. Fui ofendido, estou sendo lesado, sou pai de família e tenho dois filhos autistas. A assessoria de Gustavo Lima não se manifestou até a publicação dessa matéria. Está na hora, né, Ossimara Moraes? Cristiano, da dupla com Zé Neto, anuncia a alta do filho. Aí já é outra nota. É o seguinte, seu Gustavo, deixa eu só te explicar uma coisa. Não é a primeira vez que o senhor age dessa forma, principalmente em shows, né? Toda hora você age dessa forma com bebida, toda hora você faz isso com um participante, com um fã, você chega, você coloca a gente no palco. Isso não é uma atitude de um cantor, da relevância sua, seu Gustavo Lima. Até porque quando você fala é uma brincadeira, não, você está drogando a pessoa no palco. Nós sabemos que o combate ao alcoolismo é tão grande quanto o combate às drogas. É óbvio que a gente não pode colocar tudo na mesma sacola e na mesma cesta. Mas a gente sabe que é tão, é tão relevante quanto o uso das drogas. Agora você simplesmente usar desse moço, né, do Fagner, pra você, sabendo que ele estava de serviço, que ele poderia ser punido, e você ainda falar, levarei ele comigo, agora eu quero saber, você vai contratá-lo pra trabalhar com você? Você já contratou esse rapaz? Alguém da sua equipe ou a própria assessoria representada pela minha amiga, inclusive Silmara Moraes, já entrou em contato com esse rapaz pra ver se realmente vai ser admitido na sua equipe? Que coisa feia, mas que coisa banal. Que coisa mais esquisita, mais imbecil. Que brincadeira mais idiota. Você chama alguém que está na sua função óbvia de trabalho, que está simplesmente, legitimamente, exercendo a sua própria função, você chama o cara, simplesmente abre a boca dele, enche a boca dele de cachaça e acha que está tudo bem. Ah, pode beber, porque daí qualquer coisa ele está comigo, eu levo ele comigo. Por que você não levou no dia? Por que você não falou com ele na hora? Ou então pegou e falou assim, eu sei que você vai ser demitido, então na hora que você for demitido, eu já pego e já admito você pra ficar comigo se te mandarem embora. Não, ficou quieto, não abriu mais a boca, não falou nada. Nós já estamos na segunda. Passou sábado, domingo e segunda-feira, ninguém mais falou do caso. Ou seja, não vai falar? Vai deixar o pai de família, o Fagner, que entrou na sua brincadeira, na sua idiotice, na sua forma mais idiota de querer drogar as pessoas no palco. Porque isso pra mim não é uma brincadeira, é uma forma realmente de você drogar alguém em cima de um palco, seu Gustavo Lima, não é porque você é o embaixador, ou seja lá o que for, porque você arrasta multidões, seja lá quem for, agora você se acha no direito realmente de exercer essa função também. A função de exercer somente de cantar, de entreter, ou de brincar em palco, de levar a sua música, de fazer tudo acontecer em palco não está sendo tão legal. Você tem também que embebedar as pessoas em palco? É essa também a nova característica sua? Olha que legal! Então quer dizer, só cantar não vale mais a pena. Você também tem que ter esse plus agora. Sabe que idiotice? Que coisa mais sem graça? Que imbecilidade? Chega disso, você não precisa disso, rapaz. Você não precisa. Você já é grande demais pro nosso país. Hoje, pra gente marcar qualquer programa de televisão pra você, o que a gente recebe da assessoria de imprensa, o Gustavo Lima não faz programas de televisão, o Gustavo não faz mais programas de televisão, ele não precisa. Agora ele não está, mas ele só faz programa se ele quer. Ele só quer fazer show agora. E olhe lá, ele só faz show quando ele quer e se vale muito a pena. Agora fazer show pra, de repente, a gente assistir esse tipo de palhaçada e gente sendo demitida justamente por causa desse tipo de história, é melhor então ficar em casa, nem sair de casa pra poder fazer show. Porque cada show você coloca ali mais de 400 milhões no bolso, então eu acho que já tá bom, né? Pra que você precisa realmente sair da sua casa, sair do seu belo conforto simplesmente pra chegar num show e agir dessa forma? Chega, né, seu Gustavo? Eu acho que você já foi longe demais quando o assunto é mídia, quando o assunto é também polêmicas, que eu acho que não vale a pena a gente entrar nessas histórias por aqui, porque senão eu acho que daí a gente fica aqui não só um link podcast hoje, mas o de amanhã, o de quarta e o de quinta, falando realmente sobre todas as histórias que o senhor já enfiou a mão, né? Até inclusive, até mesmo com a história da separação da sua mulher, que até hoje eu não engoli essa história, pra mim foi pura mídia, porque você precisava lançar música, enfim, eu não sei até hoje por que vocês inventaram essa história toda, mas que essa história de querer drogar as pessoas, não é simplesmente, ai, vou dar um pouquinho, vou embebedar as pessoas no palco, não, é drogar as pessoas no palco, é que nem aquela idiota daquela Bia Miranda fez inclusive com o próprio cunhado, lembra que foi hospitalizado e ficou um mês e meio em coma, porque aspirou a bebida, foi parar no pulmão e vocês viram o moço quase morreu, o irmão inclusive do Gabriel que está confinado agora em A Grande Conquista. Então, ou seja, vamos parar com essa brincadeira, essas brincadeiras não levam a nada, a gente sabe que cada um beba com o seu dinheiro, vai lá no bar, enche a cara e faz absolutamente tudo o que ele quiser, agora o cantor que está no palco, ele não precisa fazer isso com as pessoas, ele está lá pra cantar, pra entreter, pra levar a música dele, não pra levar a pinga pra distribuir pros outros que estão lá assistindo, e principalmente pra quem está na função de fazer a segurança de quem está no show, sabe, olha só, é o carrapato comendo boi agora, agora então quer dizer, cadê o segurança? Está bêbado ali porque o cantor encheu a cara de segurança de cachaça, sabe? Que é isso, Gustavo, você não precisa disso, é muito feio, é muito feio, é ficar abaixo da crítica quando você exerce esse tipo de função, fica simplesmente bairrista demais, perde completamente a relevância do seu trabalho, e você não precisa ir por esse caminho, sabe? Porque é feio, e volto a frisar, é uma forma de você drogar a pessoa no palco, você está sendo cúmplice, cúmplice, porque nós sabemos que bebida é droga, sim, nós sabemos disso, tá? Existe a maconha, a cocaína, o álcool, é um vício também, e não é beleza, não é bacana pra ninguém ficar falando assim, ó que legal, o cara dá pinga pros outros no palco, meu, ó que legal, sabe? E você lá ia saber se esse cara tinha ou não problema com o alcoolismo? Sabe? Se podia ou não beber? Põe um pouco a mão na sua consciência, rapaz. Você não é mais criança, você tem uma família. Não é porque você é o artista da relevância que você tem no Brasil, que você pode simplesmente sair fazendo o que você quer. Sabe? Não é simplesmente sacar um litrão e sair derrubando na boca dos outros. É muito feio isso, Gustavo. É muito feio. Eu quero que você entenda isso de uma vez por todas. Sabe? Até porque a gente não fica aqui simplesmente falando, alertando e tentando realmente que você entenda que é porque tem dinheiro e ele está há pouco se lascando pra sua cancela. Tudo bem, eu não faço questão que ele esteja aí ou que ele leve em consideração. Mas que muitos vão ouvir, isso vocês podem ter absoluta certeza. E quando um ouve, você pode ter certeza que alguma coisa muda. Agora, eu não posso simplesmente passar a mão numa história como essa. Principalmente quando um pai de família, que tem dois filhos que são autistas, que estava lá exercendo a função dele, esperando receber o cachê dele, sabe ir lá pra fazer despesa, pra comprar comida, pra poder resolver alguns problemas de dentro de casa. E, de repente, vem o engraçadinho do seu Gustavo Lima, que tem milhões, inclusive, com tudo a favor e a disposição dele, no bem bom. Vê se ele simplesmente se preocupou se o cara hoje, se os filhos dele são autistas. Vê se ele realmente se preocupou. Eu quero saber se ele contratou o cara. A gente vai ficar vigiando isso, hein, Marcinha? Eu quero saber até o final da semana, se ele contratou esse cara. Se ele vai realmente contratar o Fagner, o segurança. Porque se ele não contratar, eu vou acabar com ele aqui até o final da semana. Até ele contratar. Até ele contratar. Ele não fez o engraçadinho? Então, agora ele vai ter que contratar. É a mesma coisa que você chegar e pegar e falar pra alguém assim, está com fome? Você pega e dá um pãozinho pra pessoa. Tá louco? Vai te lascar, rapaz. Faz alguma coisa de bacana, a não ser ficar distribuindo pinga no seu show. Por que você não distribui piques? Distribui piques. Louco, você não é, né? Distribui piques ao invés de você ficar distribuindo cachaça. Dá outra coisa também pros outros no teu show. O que você achou do cancelamento do Felipe? Achou certo o que o Gustavo Lima fez em seu show? Deixe a sua opinião nos comentários.